Sou Ana Sobral, joguei no Benfica há 10 anos, a partir de 1983, fui para o Benfica com 15 anos, para a equipa sénior e pediram-me para recordar um pouco dessa altura da minha passagem no Benfica como jogadora. Foram 10 anos fabulosos, posso-vos dizer que foram meses muito, muito bons, em que ganhámos 7 vezes o campeonato nacional e 5 vezes a Taça de Portugal. Havia jogadoras extraordinárias na altura, entre elas a Irene Rix, a Paula Espírito Santo, a Marina Teixeira, a Paula Castro, a Célia Matos, a Judite Paris, a Carmo Santos, havia tantas, tantas jogadoras interessantes, mas o melhor disto tudo foi a grande amizade que ficou destes tempos, porque ainda hoje nos encontramos e partilhamos os nossos anos e as nossas vidas, e isso sim é que foi fundamental. Treinadores que passaram no Benfica e que me marcaram muito, primeiro a todas a professora Fátima Monge da Silva, que começou comigo aos 11 anos, noutro clube, esteve comigo 2 anos lá no Benfica, depois a Esmeralda Martins, que também foi uma jogadora de referência e que foi a nossa treinadora durante 2 anos, nesses 2 anos ganhámos tudo, todas as competições que estávamos inseridas ganhámos, e depois também o professor Francisco Pontes, que apesar de ter sido só um ano, foi uma época muito importante para mim, em que houve uma mudança em termos de idade, em termos de maturidade, e foi na verdade uma pessoa também muito importante para mim. Posso dizer também que fui internacional desde os 14 anos, um momento que eu recordo em termos de seleção também, já na altura estava no Benfica, foi quando um selecionador da Áustria, que era na altura Jugoslavo, disse que eu poderia ser uma das melhores jogadoras do mundo, em que só teria que sair de Portugal para que isso acontecesse. Nessa altura, nenhuma jogadora era convidada e nenhuma jogadora foi para o estrangeiro, neste momento, ainda bem, já saíram muitas e conseguem evoluir de uma forma diferente, mas nessa altura ninguém era convidado e somente eu e a Irene Ricos é que fomos convidadas para ir jogar para o estrangeiro. Volto a referir que os grandes momentos que eu recordo desta passagem pelo Benfica, não só os tílitos que ganhámos, mas principalmente a grande amizade que ficou e que perdura hoje em dia. Isto sim, acho que é de salientar e de recordar e de manter. Agora estou a treinar a equipa de Séniores Femeninos do Benfica. Quem me chamou para este projeto foi a Irene Ricos, que é a grande mentora deste projeto. Está a trabalhar comigo a Marina Teixeira, que também jogou comigo. A Célia Matos também dá o apoio como dirigente, que também jogou na equipa do Benfica. A Ana Bela Godinho também está a dar-nos um grande apoio em termos de comentários da BTV, que também jogou no Benfica. Por isso, é mesmo, os laços foram tão fortes que são pessoas que nós confiamos em pleno e que a Irene, muito bem, trouxe para este novo projeto, que é tentar reerguer o One Ball feminino do Benfica, para que, num futuro próximo, consiga alcançar todos aqueles títulos que nós conseguimos durante estes 10 anos. Obrigada, felicidades a todos e cuidem-se. Obrigada, obrigada.